Fala aí seus molacabados, bom? Bom Não tá tão bom assim não Mas vamos lá Rumores, rumores da internet Não tá nada certo ainda pela JTZ Não tem confirmação Mas existem rumores De uma futura DK160 Com esse motor 160 O mesmo motor 160 Da DR160 Ultimamente rolaram alguns rumores Aí na internet Que a Raul Ju Que é representada pela JTZ Aqui no Brasil, traria pra cá Uma DK150 Lembrando que hoje no mercado É vendida a DK150 Não sei se eu falei antes 150, mas eles querem Trazer a 160, DK160 Mas é vendida atualmente A DK150 Que é uma moto muito Confiável Motor durável Que a gente já conhece Já está há alguns anos aí no mercado Primeiro veio através da Chopper Road 150 E a gente sabe que a Chopper Road É uma moto muito robusta É uma moto fraca Porque esse motor 150 Da Raul Ju é um motor fraco Realmente comparado As concorrentes As binárias Principalmente Factor E a motor de plástico 160 Da Honda São realmente Essas duas motos A Chopper e a DK Com esse motor 150 São motos fracas Mas para o uso urbano É o suficiente Para quem quer ter economia Quem quer fazer entrega Quem quer ter uma moto De trabalho Com eficiência energética Com consumo eficiente É mais que o suficiente São motos com motores Muito robustos Não quebram fácil É moto com manutenção Que eu não vou dizer que é barata Porque é mais cara Do que a concorrência Infelizmente A Raul Ju deixou de ser Uma empresa Uma marca competitiva Em relação A custo-benefício Mas ainda assim São motos mais baratas Do que as concorrentes Em alguns lugares Dá para comprar Uma DK 150 Com 2 mil reais De diferença Para baixo Mais barata Do que uma Factor 150 Então ainda vale a pena Mas vamos lá DK 160 Mas lá Deixa eu pedir para vocês Agora no meio do vídeo Para você já deixar o joinha Deixa o joinha Me ajuda para caramba Tá bom? E ativa o sininho Se você já é inscrito Se você não é inscrito Gostou desse conteúdo Se você gostar até o final Considera se inscrever Tá bom? Me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Então Esses rumores Eu ainda não confirmei Com o pessoal da JTZ Que eu agradeço demais A galera do marketing Eles são sempre Muito atenciosos comigo Independente das críticas Que eu sempre faço A JTZ A equipe de marketing É sempre muito atenciosa Confesso que eu não Confirmei ainda com eles A vinda dessa moto Mas vamos especular Vamos especular Então Já fiz um teste Vou deixar o card aí O teste da DR160 Da Hauju E galera Fiquei impressionado Com a qualidade dessa moto A qualidade O acabamento E a qualidade do motor Torque Potência Achei esse motor Muito Muito bom Realmente Não deixa nada A desejar As binárias Esse motor 160 Da Hauju A gente sabe que a Hauju Ela tem aí Uma boa fama De fabricar motores Confiáveis E robustos A exemplo Da Burgman 125 Que veio Sob bandeira da Suzuki A Intrudinha 125 Indestrutível E amada Por vários brasileiros E na Zuma 250 Todas essas que eu citei A IE 125 Todas essas que eu citei São motos GSR 150 Todas elas são Hauju Que vieram Sob a marca Suzuki Aqui no Brasil Então vocês já sabem Que a moto é boa mesmo Os motores Hauju São confiáveis Tem gente que vai Torcer nariz Dizer que é moto chinesa Que não presta Mas Essa galera aí Realmente não sabe Nada Mas vamos lá Se realmente A Hauju Trouxer uma DK 160 Para o mercado Vai realmente Trazer uma moto Muito competitiva Falando aí De ficha técnica Falando aí De conjunto mecânico Ela vai chegar Para bater de frente Com as binárias Tanto a Factor 150 E ela vai ser Muito mais interessante Do que a Factor E vai ser Muito interessante Comparada A uma CG 160 Motor de plástico Não vou dizer Que será melhor Mas vai ser equivalente Mas qual O quesito Que a Hauju Essa suposta DK 160 Daria pau Aí No motor de plástico Da Honda No quesito Durabilidade Isso aí Ela seria Assim Imensamente Infinitamente Superior ao motor De plástico Porque esse motor 160 da Hauju É um motor Realmente muito durável E a gente sabe Que os motores De plástico Da Honda Não duram Nem 60 mil quilômetros Então Se realmente A Hauju Trouxer uma DK 160 Vai fazer Muito bem feito Vai ser uma moto E que mesmo Que ela venha aí Com o mesmo layout É um layout Muito parecido Com a DK Vai estar ainda Valendo a pena Porque a DK 150 Ela tem um painel Mais completo Do que as concorrentes Sim Ela tem um painel Mais completo Do que a Factor Mais completo Do que a própria CG É um painel Que tem marcador De marcha Super completo E bonito O painel A moto é muito bem Acabada E muito bonita Então Já imaginando Que a Hauju Traga uma DK 160 Seguindo a linha Da atual 150 Vai ser superior No quesito Na minha opinião No quesito Acabamento No quesito Motorização Durabilidade Só não sei Se ela vai vir aí Com um consumo Tão bom Quanto dos motores De plástico Da Honda Tá Mas qual é o Bom Tio Chico Você está falando Só coisa boa Que bom Você está falando Só coisa boa Mas só que tem um problema Um problema Que não é um probleminha É um problemão Qual é o problema Dessa moto Tem ponto positivo Que eu acabei de falar A moto vai ser Cabriocráica Mas qual é o ponto Negativo É a JTZ Galera A JTZ Sempre é o ponto Negativo Dessas motos Da Hauju Aqui no Brasil A JTZ Ela não Ela não está conectada Com a realidade brasileira E eu vou tirar Como exemplo A própria NK 150 Que é uma trail Cópia descarada Da Brosta Mas uma moto Muito boa Veio com ABS Na roda dianteira Veio com Conector USB Veio com Um assim Acabamento muito interessante Mas com preço Absurdo Fora da casinha Desconectada E esse é o problema Da JTZ Ela não consegue Trazer as motos E fazer um preço Competitivo Então eu acredito Tomando como base A própria NK 150 Que a gente ficou esperando Por dois anos E foi anunciada agora No início de 2022 E eu estava Numa expectativa Muito grande A moto Realmente me surpreendeu Positivamente O conjunto da moto Da NK 150 Mas quando foi o preço Realmente Não fiquei Não fiquei satisfeito Com o preço E eu acho que A JTZ Continuará pecando Numa provável DK 160 Infelizmente A JTZ Não está conectada Com a realidade brasileira Trazer motos Para um preço Competitivo Lembrando que A Hauju Suzuki Hauju Não tem uma quantidade Significativa De concessionários No Brasil Isso causa Uma baixa aceitação Do público E até mesmo Negativo Até porque A galera Que vai comprar Essas motos É o pessoal Que vai trabalhar É o pessoal Que realmente Precisa ter um custo Benefício Então na minha opinião Mesmo a moto Sendo excelente Que deve ser excelente Essa provável DK 160 Mas ela vai chegar Com o preço Bem salgado Então vamos aguardar Um beijo Para vocês Obrigado Deixa o joinha Se você gostou Não é inscrito Se inscreve Um beijo Valeu E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer No final de todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado 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 Obrigado